Nunca tive a vida que eu sonhei, nem o marido, nem o trabalho, nem a posição social que eu sempre quis. O mundo não me deu o que eu mereço, mas eu vou ter tudo o que me é de direito, nem que seja a força. Essa é a minha ambição. Dia 16 Babilônia A nova novela das nove A nova novela das nove